A CIDADE NO BRASIL 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 O FAMICIDO MAESTRA JUSSÉ CORNELAS SOPRINHO E O MAESTRO ACOTA CONNECIDO CONNECIDO No decorrer desses 75 anos, muita divergência houve, chegou na época do Maestro Tornelas, a planta chegou a ficar 10 anos parado, mas depois voltou com força total. Nós estamos tentando preservar essa arte, apesar de vocês podem ver aqui a nossa faixa etária, ainda temos 2 anos, e nossos ensaios são às 5ª reis, na Rua Maitá 140, se alguém, algum dia, quiser nos visitar lá, você deve receber. O próximo musical, é na merda, um arrugem do Rei Guarque. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 O barranjo do maestro Romo é Tia Pilo, que é uma composição também consagrada por Padre Paulo e Vinícius de Marais. Amém. 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 Conforme eu disse a vocês anteriormente, nós ensaiamos todas assim das férias. Então vocês podem ver que é uma, é extremamente por amor Vocês podem ver que tem umas pessoas com cabeça branca Poderiam estar na sua casa, né, ver uma novelinha, ver um filme Mas vai lá toda quinta-feira, tá lá, por amor à arte Se identificando para que a manga produzida Por isso que nós estamos precisando de sangue novo Já tentamos ensinar a música banderada lá, mas está completado Mas sim, o convênio é muito interessado, mas as nossas fontes estão abertas O nosso pôndero é um dobrado, é o próprio característico da banda de música Chama-se Monde de Lúcia Este vai ser nosso último pôndero Então antes de encerrar, eu queria apresentar aqui a vocês Os componentes da dona Maristu Romulo Sáquio Sérgio Izar Sáquio Sérgio Caetano Sáquio Sérgio Caetano Sáquio Sérgio Anex Sáquio Sérgio Zé Ciclone Sáquio Dias Sáquio Doutor Sáquio Doutor Sáquio Doutor Sáquio Doutor o 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